Oi gente, tudo bem? Hoje eu decidi gravar um vídeo pra vocês dessa maquiagem aqui, que eu já fiz um olho pra ficar mais rápido pra vocês Pra não ficar aquele vídeo bem... como é que fala? Bem longo Então vamos começar Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é um esfumado E esse esfumado eu vou fazer com... eu vou utilizar essa minha paletinha de sombras Se eu não me engano, é da Jasmine, é da Ruby, eu não sei e eu vou utilizar, começar fazendo um mesclado entre vinho e marrom Então eu vou começar com o marronzinho e o vinho, marrom e vinho, até ficar no tom ideal Tá, então vamos lá Começo primeiro com o marrom Tá E não precisa ser muito exagerado Pode ser mais ou menos, se não também muito marcado Agora eu já venho com o vinho Tá assim em cima E faço com o vinho de novo Porque o vinho ali é o que marca mais Além do Marrom E eu vou fazendo essa mistura Marrom, vinho, marrom, vinho, marrom, vinho Até ficar no tom ideal Vou fazer esse meu vinho Bom, agora Depois de ter passado o vinho Eu vou utilizar um corretivo assim, líquido Vou passar na minha pálpebra Eu tô com um espelhinho aqui Porque fica mais fácil pra mim olhar Eu passo na minha pálpebra Assim E agora eu vou dando leves batidinhas Tipo que Esfumar Esse corretivo ele tá fazendo a função de um Primer Um fixador de sombras Né Assim Não sei se conseguem ver A gente melhorou agora pra ver, né Porque tava uma luz muito clara Eu não tava enxergando na cara Ficando cega Então eu passei o corretivo E agora Eu vou pegar um tom rosinha Bem clarinho Esse rosinha bem aqui E vou fazer tipo Um mescladinho assim Até o tom do rosadinho Que eu quero Que não vai ser muito chamativo Esse tom Tá, gente Então Vou pegar ele Vou dar uma pequena batidinha aqui Que eu bati, tá, gente E aí eu venho aqui, ó E Vou aplicando O quanto você quiser Meu Deus Se você for pegar branco Quanto tom rosa Do você Tanto rosado você quiser E agora eu vou dar uma pequena leve batidinha Pra tirar um pouco do excesso Pronto Tô quase pronta Agora eu vou pegar um lápis preto Eu vou usar esse daqui Da Natura Aquarela Um tom preto Na cor preta Vou vir aqui E fazer um tipo Um delineado Gente, pra você fazer Esses risquinhos Que eu tô fazendo aqui Ele é bom Lápis que seja macio Lápis que não é macio Vai acabar com o seu olho Inteirinho Tá, então Pega um lápis Bem maciozinho Aqui Já ajuda Agora eu venho com um pincel E esfumo Esse preto Do lápis de olho Até Ele quase desapareceu Ah, Larissa Mas esse preto Não ficou A mesma tonalidade Do outro lado Calma Calma Não, eu esfumei E agora eu vou vir com a sombra preta Pra completar a ação Completar a ação Ela é bem pretinha Não sei se dá pra vocês verem Aqui Tirei um pouco do excesso Na minha mão Porque senão E aí eu venho Aplico dando batidinhas E o que que eu vou fazer agora? Com outro Outro pincel De esfumar Eu venho E esfumo aqui Pra tirar um pouco Desse preto Muito preto Deixa eu já arrumar aqui Porque um lado ficou mais preto que o outro Sim Agora eu vou começar Fazer o novo De novo O processo Do Do vinho marrom Só que agora eu começo com o vinho Eu passo aqui em cima E aí eu venho com outro pincel E pego um marrom E Coloco por cima Eu vou fazer novamente do outro lado O vinho O vinho aqui vai fazer o efeito Total Pelo amor E tá com o em cima Esfumo novamente o preto Um lado ficou mais claro Sim Eu vou pegar novamente o rosinha E agora eu dou Pequenas batidinhas já Pra mesclar O preto Do rosa Vai ficar uma maquiagem bem simples Bem cor Sei lá Nude Agora o que eu vou fazer Eu vou pegar um iluminador Uma sombra iluminadora Eu vou utilizar a mesma que eu utilizo Pra iluminar minha sobrancelha Que é do kit de sobrancelhas Da Vult E aí eu venho e aplico aqui E subo um pouquinho pra cá Em seguida Em seguida eu dou uma pequena leve Batidinha Batidinha Agora eu vou vir com o meu delineador Não sei se tá ficando igual Também tem uma luz Aqui Eu vou vir com o meu delineador Eu passo bem rente Auxílios Ó gente Caiu pretinho E faço um delineador Tipo assim Um pouco mais gatinho Um pouco menos gatinho Daí eu venho com o lápis preto Passo um pouquinho rente aqui Os meus cílios inferiores Assim Bem pouquinho Eu vou pegar Um marronzinho Misturar com o preto Com a sombra preta Dá uma batidinha Passo Aqui gente Auxílios inferiores Sim E agora É só Passar a máscara de cílios Aqui eu tô tentando Achar ela Achei Aqui E aí ó Quem não gosta muito De perder tempo Passando máscara de cílios É Vocês podem tá Colocando É Como é o nome? Cílios postiços Que também fica Super 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 legal Mas como eu não gosto E eu não sei ainda Colocar Cílios postiços Eu prefiro ficar Na máscara de cílios Estou quase pronto Só falta tirar Esse borradinho Eu vou tirar E eu já volto Bom E pra terminar Eu utilizei Esse batom aqui Que ele é um nude Mas nessa maquiagem A precisão Você pode estar Utilizando O pink Vermelho A tonalidade Que você quiser E eu utilizei Esse Ele é um nude Gente Eu não sei o nome Porque ele vinha Escrito assim Sabe Na embalagem E eu não consigo E é isso Vocês gostaram Da maquiagem Eu espero Que vocês tenham gostado Eu já passei O iluminador Aqui Aqui Não sei se Tá Amigos Aí no face No instagram No twitter Aqui Próprio No youtube E é isso Eu espero Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deem o seu joinha Não deixem de se inscrever Aqui no canal É E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Ó gente Como ficou Obrigada gente Tchau